O DC Gang Eu cresci numa tribo chamada Dread Dreads são fedidos connosco, ninguém se mete Ninguém se atreve a vir aqui no Superman Kryptonite é chung-chig-boom-chig-bang Eu tenho mil inimigos no mundo, eu estou a correr E uma suete com capuz para a morte não me ver Eu vou onde nenhum jeep, ponho o pé E volto como Jesus Cristo de Nazaré Hey girls, hey hoes, any mini money mo Não estragam o meu compromisso, bitches lay low Fuck all, five holes, querem me ver na gel Joe Seu Deus sabe o meu destino, se afodam os porco ou ios Os meus maiores inimigos são todos dreads Cobras cruzam o meu caminho, olho no meu cash O olho torto cresce, vema não mexe Porque ele sabe dreads, que eu talvez o sei Todos os miúdos são dreads Tropas saem à rua, bitch Vida louca, oh shit Sai daqui, filho da puta, parta a boca, cala de snitch Chibos morrem cedo aqui, cheira a morte em Odissi Olha o que é que eu vi, o que é que eu vejo, o que é que eu tenho pra ti Caça, caçadeira, pi Gang bang de Odissi Niggas estão com a dala e a bala Vai comer no fim Vida chunga, chug night Vem a guerra, vem a fight Noite acaba sempre com whisky, cerveja concentraia Talas, mocas, keys a broca Passar a porca, fica louca Tranca a porta, tira a roupa Gang bang bang, foda-se 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 Gang Todos os miúdos são dreads Todos os miúdos são dreads Todo mundo é dreads Manio deus é meu dreads Todos os miúdos são dreads Todos os miúdos são dreads Todo mundo é dreads Manio deus é meu dreads Todos os miúdos são dreads Todo mundo é dreads Manio deus é meu dreads Todos os músicos são drags, todos os músicos são drags Todo mundo é drag, mas nenhum deles é meu drag Tira a mão do meu bolso drag Ser um drag não é fazer cara de Sylvester, se tá louco Não é? Se inscreva no canal Se inscreva no canal